Nós brigamos Foi pintado Hoje tudo volta Está casero Meu amor Voltará para mim E a justiça do céu Vai provar No dia que ela Voltar Que afinal eu não fui Tão ruim Mulheres Mulheres quem as conhece Rezam a Deus Uma prece Ao demônio Outras iguais Às vezes A mulher que nos encanta Vestindo o manto de santa É demônio Nada mais Nós brigamos Nós brigamos E ela partiu Não faltou que me chamasse Culpar As nossas brigas de amor Ninguém viu Mas o meu retrato de mal Foi pintado Hoje tudo volta Está casero Meu amor Voltará para mim E a justiça do céu E a justiça do céu Vai provar No dia que ela voltar Que afinal eu não fui Que afinal eu não fui E a advantage Amor Amor Sonora Sra Obrigado.